Fala pessoal aqui novamente, quero comentar um pouquinho hoje nesse vídeo sobre jogadores subvalorizados da Premier League, tá? Ontem eu tava no Twitter, aí eu vi um post da PL Brasil perguntando, né, pro pessoal, né, pros seguidores qual eram os jogadores mais subvalorizados que as pessoas achavam, né, que os seguidores achavam Aí eu fui lá, comentei, falei do James McArthur, né, já logo dando esse spoiler, digamos assim na minha opinião, um dos jogadores mais subvalorizados e isso me deu um gancho pra falar de um vídeo, né, pra fazer um vídeo a respeito disso, jogadores mais subvalorizados Eu queria fazer um Top 5 no primeiro momento, mas eu sempre me complico pra fazer Top 5 porque eu acabo deixando jogadores que, ao meu ver, teriam que estar aqui porque dentro de patamares diferentes eles são subvalorizados, tá? Óbvio que tem níveis diferentes, né, óbvio que se a gente for comparar dois jogadores de patamares diferentes no campeonato óbvio que vai ficar meio bizarro a comparação, não é isso mas dentro os níveis de competitividade, digamos assim, o microcosmos daquele grupo de times daquele grupo de jogadores, né, dá pra você ver os mais subvalorizados dentro desse espectro, entendeu? Então tem níveis diferentes de jogadores subvalorizados, né Enfim, então por isso que vão ter aqui alguns jogadores misturados, digamos assim de um nível um pouco maior, de um nível um pouco menor mas assim, todos na minha opinião são menos valorizados dentro, assim, do que a gente pode organizar num grupo por exemplo específico, a qual aquele jogador pertence, ao time em qual ele pertence Enfim, só pra ficar... espero que tenha ficado um pouco claro, né Níveis diferentes de desempenho, óbvio, nível técnico diferente, nível de exigência mas mesmo assim, não exclui o fato deles serem subvalorizados dentro dos seus respectivos grupos, tá Espero que tenha ficado claro o que eu quis dizer Bom, antes de começar o vídeo Já se inscreve no canal, pessoal Dá o like pra você fazer com que o vídeo chegue a mais pessoas O YouTube recomende ele pro maior número de pessoas quando se pesquisam as palavras-chave aqui pra encontrar o canal Clica no sininho pra você receber as notificações quando eu for postar vídeo, né Siga o Twitter do canal, arroba PL, maiúsculo, mundo e o M de mundo também maiúsculo, tudo junto Vai ficar aí na descrição E sigam também as páginas parceiras do canal, né Aliás, a página parceira do canal nas duas redes sociais, né Instagram e Facebook, página Premier League mais 18 Os links também vão ficar aí na descrição E qualquer outro link de qualquer outro vídeo que eu tenha feito Que de alguma forma vai aparecer aqui Vai ficar aí relacionado na descrição pra vocês conferirem, tá Então todos os links relacionados Não só a parte das redes sociais Como também do vídeo mesmo, né Dos assuntos Vão estar tudo aí na descrição, tá Pra vocês conferirem Então vamos lá Eu fiz uma lista relativamente grande Vou pegar aqui meu caderno pautado Onde eu faço minhas anotações Tá bem aqui Vocês não vão entender nada do que minha letra horrorosa, né Mas enfim Tá aqui os nomes Eu já vou logo abrindo com o James MacArthur do Palace, né Como eu comentei ontem no tweet que eu fiz Respondendo a pergunta da pele Brasil O MacArthur é um jogador de mais idade Eu até acho que ele inclusive é subvalorizado na seleção escocesa, tá E ele há muito tempo é um jogador que joga muito bem pelo Palace Eu ousaria dizer que há uns 5 ou 6 anos Né, 2020 que a gente tá Há uns 5 anos, vai O MacArthur é um dos principais jogadores do Palace Um dos caras mais importantes, né Talvez não em números, né Os números do Palace são concentrados Ou nos homens de frente Ou até Ou no Mínio Voivite, né Por conta das cobranças de pênalti Mas eu acho que o MacArthur é até um cara de forma geral Pro funcionamento da equipe Até mais importante que o Que o Sérgio, né Que o Mínio Voivite, né Porque ele combate Ele disputa as bolas Ele puxa a marcação Fazendo diversamente umas corridas pra dentro da área Né, ele ataca como ponta às vezes Ele se entende muito bem com o Zahá pra tabelar Né, o lado esquerdo do Palace Geralmente é o lado Praticamente 90% das jogadas do Palace São feitas por ali, né Com a Il se aproximando O Zahá geralmente sendo o principal iniciador O Van Rout dando apoio por ali também E o MacArthur, né O MacArthur diversamente cai por ali Mesmo em alguns momentos ele sendo escalado como meio campista à direita Né, mais nessa temporada ele foi escalado Mas foi um meio campista à esquerda Enfim, há muito tempo ele é um cara muito importante Ele até tem uns gols importantes em momentos interessantes Então assim, questão de números Não são exatamente os que chamam muita atenção Mas pro funcionamento da equipe Ele é um cara essencial E há um bom tempo ele é um cara essencial pro Palace Né, já tem mais idade É um cara bem experiente Mas enfim, dificilmente eu vejo uma partida ruim do cara Do MacArthur há muito tempo já É, segundo jogador Aí, óbvio, de um nível diferente, né Dentro de outro grupo de jogadores Né, de um outro patamar Mas que é subvalorizado dentro desse grupo Na minha opinião, o Neman é Matisse, tá Talvez até alguns podem discordar Mas assim, o Matisse Na minha opinião, nos últimos seis anos É um dos principais Se não o principal volante do primeiro passe Digamos assim, nos times Tanto no Chelsea quanto no United Ele teve um período ruim no United Talvez no ano de 2019 Como um todo O ano dele, 2019, foi ruim Mas os outros períodos dele foram muito bons Assim, o Matisse é um baita jogador Ele é um baita volante Já fiz um vídeo, inclusive, falando sobre o meio O campo do Manchester United, né E assim, apesar dele também ter muita idade E, óbvio, isso vem com experiência Ele é um cara com uma facilidade Assim, pra carregar a bola no pé Ele tem muita inteligência Pra conseguir bola em profundidade Pra fazer distribuição Ele é muito tranquilo Pra sair jogando E ele é um cara sempre muito bem posicionado Pra nunca precisar ficar correndo Atrás dos jogadores Mais rápidos que ele, né Porque ele sempre foi um cara mais pesado Mais lento, né Então ele tá sempre bem posicionado Pra conseguir, rapidamente Conseguir fazer uma interferência direta Né Ou, assim, geralmente Deixar um jogador próximo ali De um raio Onde ele possa Com alguns passos Chegar rapidamente Ao Ao homem Que Ao jogador que ele tá marcando, né Que ele é um cara alto Então a passada dele é um pouco larga Talvez pra distâncias curtas Ele até consegue igualar Mas passando de, sei lá Cinco, seis metros Já fica muito complicado, né Mas, enfim Ele tá sempre muito bem posicionado Isso eu acho muito interessante Além da qualidade técnica Absurda Na minha opinião Um dos grandes volantes Da Premier League Nos últimos dez anos Eu acho que ele deveria ser Muito mais valorizado Talvez se fosse um pouco mais ofensivo Tivesse um pouco mais fome de gol Como se fala aqui no Brasil Fosse ser um jogador mais interessante Mais valorizado Outro jogador O Hinaldo Um do Liverpool, né Talvez seja o símbolo Dos jogadores subvalorizados Outro baita jogador O crescimento de nível do Hinaldo Desde quando ele saiu do Newcastle Na temporada 15-16 É uma coisa estratosférica O Hinaldo, na minha opinião É um dos principais Meio-campistas da Premier League De novo Não tem muitos números altos Mas se você pensa No funcionamento Da equipe do Liverpool A capacidade que ele tem de Primeiro recurso técnico Isso desenvolvendo, claro Com o aumento da confiança Então ele tem qualidade Para condução Para drible curto Ele é um cara que tem Ele é um cara Com recurso técnico E além disso A facilidade que ele tem Para penetrar na área E definir jogáveis É algo muito impressionante Ele já decidiu Alguns bons jogos Para o Liverpool Por esse período Que ele esteve Jogando pela equipe de Enfield Então se o do Liverpool Vai concordar com o que eu estou falando Baita jogador Baita jogador Os números dele Não são algo impressionante Fora de série Mas aquele negócio Para o funcionamento da equipe Se você ver os jogos do Liverpool Como o Hinaldo É um cara O tempo todo ativo Na partida É completamente impressionante Eu diria mais ou menos Que ele é como se fosse Uma versão melhorada do MacArthur Uma versão de melhor nível Mais intenso Mais jovem Com mais recursos técnicos Que contribui um pouquinho mais Até o MacArthur Em alguns momentos consegue atuar Caindo pelos lados O Hinaldo nem tanto Mas enfim É um meio campista Nesse perfil também Parecido Outro jogador Micaio Antônio Fez ótima reta final de temporada Na minha opinião É o melhor jogador do S-Rans A gente pega as últimas duas temporadas Em nível de capacidade De decisão para a equipe Micaio Antônio É extremamente decisivo É extremamente decisivo E essa reta final de campeonato Mostrou isso Ele foi o principal jogador Na minha opinião disparado Na minha opinião É o principal jogador do S-Rans No campeonato Nessa temporada Já fiz um vídeo Inclusive falando sobre ele Vai ficar o link na descrição Tá? Todos os links relacionados E ele jogou de várias formas diferentes Ele jogou aberto pela direita Aberto pela esquerda Mais recentemente Nos últimos De uma temporada e meia Mais ou menos Ele veio jogando como centroavante 4, 2, 3, 1, 4, 1, 4, 1 Sendo esse cara Isolado à frente Ele já foi lateral direito Há mais tempo atrás Ele é um baita jogador Ele é forte Muito, muito forte Fisicamente muito forte A capacidade de explosão dele De atingir uma velocidade Muito grande Em um curto espaço de tempo É algo impressionante Ele não é exatamente Um jogador ruim Tecnicamente não Como as pessoas acham Apesar de ser meio destrambelhado Ele é um cara Que tem vários lances Muito interessantes Conduzindo E é um jogador Que não tem medo nenhum De partir para cima da marcação Ele parte para cima E ganha muitos duelos Isso é impressionante E aí ele define muito bem Algumas jogadas Ele amadureceu Aliás Ele amadureceu bastante Nesse aspecto De definição De decisão de jogadas Principalmente em questão De bater para o gol mesmo E também tem ótima impulsão Ele é um cara Que pula muito alto Apesar dele nem ser tão alto assim A impulsão dele é algo absurdo Por isso que em vários momentos Ele consegue ganhar Bolas pelo alto Como se fosse um centroavante mesmo Apesar de não ter exatamente A estatura Que a gente vai esperar Para o jogador Para desempenhar essa função Enfim Na minha opinião É um baita jogador Um dos principais jogadores Do S.A. Nas últimas duas temporadas Muito subvalorizado Na minha opinião Agora Marcos Alonso É por incrível que pareça Eu já fiz um vídeo Também específico Falando sobre o Marcos Alonso E assim Eu ousaria dizer Talvez até alguns Pensam que eu estou maluco Que depois de Robertson E Dinheiro O Marcos Alonso Jogando como ala Pela esquerda Tudo bem que O Dinheiro até joga mais Como ala pela esquerda Robertson não Robertson joga como lateral mesmo Mas enfim São jogadores também De nível diferente Mas o Marcos Alonso Jogando como ala pela esquerda Na minha opinião Só perde para esses dois A contribuição técnica Que ele tem Ele tem muita facilidade De conduzir bola Ele domina muito bem Ele passa muito bem Para a área Ele é muito inteligente Para encontrar linha de passe E tabelar Só que defensivamente É um jogador muito frágil Mas jogando nesse esquema De três zagueiros Tendo um meio campista Por aquele lado E mais um zagueiro Para fazer essa cobertura Ele é um cara Que contribui muito No momento ofensivo Para o Chelsea Muito mesmo Muito, muito mesmo Mas pensando que Geralmente quem vai jogar Por aquele lado É o Pulisic Ou o Menzel Mount Naturalmente vão fazer Essa jogada de centralização O corredor Que dá A área de atuação Do Marcos Alonso Ofensivo É muito grande Ele contribui muito Principalmente Ele também Sempre aparece muito bem Para definir As jogadas do outro lado Ele é muito característico Ele já fez vários gols Assim A jogada é trabalhada Para um lado Ela é invertida E está ele ali Para definir a jogada Para o lado esquerdo Na minha opinião Um dos jogadores Mais subvalorizados Mas óbvio que assim Defensivamente Ele deixa um pouco A desejar de fato Mas nesse esquema De três zagueiros É difícil enxergar Um jogador Na Premier League Que seja melhor que ele Um ala pela esquerda Na Premier League Que seja melhor que ele Com diferença de Robertson e de Que eu acho que até São de um nível maior Até jogando mais Como laterais mesmo E como lateral Alonso O nível dele é baixo Principalmente defensivamente Mas como ala É de um nível Muito, muito bom Na minha opinião Kyle Walker Do City É outro jogador também 50 milhões de livres Como é que está falando Que um jogador É subvalorizado Eu acho que ele é subvalorizado Porque muitas pessoas Olham torto para ele E o Kyle Walker Fez três ótimas temporadas Com a camisa do Master City Era um cara muito seguro Por ali Até chegou um período Em que ele caiu Um pouco de rendimento Aí o Danilo Ganhou um pouquinho De espaço ali Mas logo depois Ele se recuperou Tanto que o Danilo Foi vendido Foi liberado Para chegar no Cancelo E o Walker É um cara extremamente seguro O Cancelo Teve algumas oportunidades Lateral direito Até acho que talvez Técnica por técnica De recurso de drible Para ir à frente O Cancelo tem mais que Walker Apesar de Walker não ser exatamente Um cameludo não Não é só um cara bruto Mas o Walker Assim Até Na minha opinião Nessa temporada De 19 e 20 Ele fez uma ótima temporada Na minha opinião Muito bem mesmo Conseguindo equilibrar Muito bem os dois fatores De conseguir ser o cara Ofensivo para atacar E principalmente Nessa reta final de campeonato A gente vê ele Mais com o Master City Atacando os fatos Como um ponto Ele fez pouco isso No Master City Esse foi o desenho Da carreira dele Que fez ele explodir Para o futebol Explodir em trás Na primeira liga Ele se tornou um dos ótimos laterais Enquanto estava no Tottenham Sendo um jogador Da linha de fundo Do fôlego Do cruzamento No Master City Ele fez pouco isso Até nessa segunda metade Como eu falei Ele voltou a fazer isso Um pouquinho mais Mas enfim Principalmente o cara Com muita capacidade De recomposição Foi o absurdo Inversamente Ele deixa um espaço Nas costas Mas a capacidade De recomposição dele É incrível É incrível É um dos jogadores Do futebol mundial Na minha opinião Que mais é impressionante Essa capacidade De recomposição Em velocidade Força física Para acompanhar O Ponta Ele tem vários lances Muito legais Dessa forma E assim Ele amadureceu muito Também no quesito técnico De participar Na construção Das jogadas Por dentro Inclusive Fazendo boas inversões É um cara Que cresceu Muito com o Guardiola E na minha opinião Deveria ser mais valorizado Claro que eu acho Que é por conta Da questão De ter sido Um valor muito alto Pago por ele Mas enfim Eu acho que é um jogador Que deveria ser mais valorizado Pelo menos na minha opinião O próximo agora Sam Maximan Na minha opinião Ao lado do Bruno Fernandes Foi a principal Contração da temporada Mas eu acho Que esse cara Ele tinha que ser valorizado Como um dos principais Quebradores De linha no campeonato A facilidade que o Sam Max se mantém De deslocar qualquer marcador É algo impressionante Impressionante De criar espaço De conduzir em velocidade De criar oportunidades Ele é um cara muito inteligente Pra tocar Pra dentro da área Pra tabilar O entendimento dele Com o Jack O'William Na primeira etária da temporada Foi muito legal De se ver também Pro lado esquerdo Eu acho que é um jogador Subvalorizado Não no Newcastle Não pelos torcedores do Newcastle E também não Por quem acompanha o Newcastle Mas principalmente Pela mídia de forma geral Acho que ele é um jogador Assim, em questão De qualidade com bola Poucos na Primeira Liga Tem a capacidade De deslocar marcadores Criar espaços A partir de Pouco espaço Criar espaço A partir de um espaço Reduzido Como esse cara tem Eu acho ele Muito, muito, muito Bom jogador Muito bom jogador mesmo Outro jogador De um patamar Um pouco diferente Fico Femenino Do Watford Ele chegou na temporada Passada Não conseguiu exatamente Se consolidar Apesar de fazer Boas atuações E nessa temporada Apesar do rebaixamento Ele foi um dos principais jogadores Do Watford Dobradinho pelo lado direito Ali com o Ismail Assar Ele tem qualidade técnica Tem recurso para sair jogando Em vários momentos Era o cara que acelerava Digamos assim Acelerava a posse de bola Para aquele lado direito Ou com passe de profundidade Ou carregando mesmo Em momentos de inversão Ele também adquiriu Muita confiança E em vários momentos Era o cara que conseguia Escavar com muita qualidade Para o lateral O Macina também Que é o lateral esquerdo Do Watford A gente fez uma boa temporada Outro jogador Que eu acho subvalorizado Eu não coloquei aqui Mas enfim Porque eu acho Que a temporada feminina Foi melhor como um todo Acho que ele poderia ser Mais valorizado Para mim É jogador de Premier League Mas enfim É um outro jogador Que na minha opinião É subvalorizado Dan Byrne Do Brighton Até num outro contexto Porque ele também É um jogador De outro patamar Mas a importância Do Dan Byrne Para o Brighton Principalmente Praticamente Na primeira metade Da temporada Foi algo muito impressionante Ele até começa jogando Como um zagueiro Pela esquerda Depois o Brighton Se construindo Como uma linha de quatro Na grande maioria dos jogos E ele ataca Como um ponta Ele é um lateral De dois metros de altura E que ataca Como um ponta Para aquele lado É ponta mesmo Ele toca No meio Passa Se projeta para receber E cruza na área Até alguns momentos Arriscam os dribles Para dentro da área Para cruzar É muito legal É muito engraçado De ele jogar Porque ele é um cara Muito grandalhão Mas com muita velocidade Até com Levando em consideração As características físicas A posição dele Até um cara Com bons recursos técnicos Muito interessante Foi muito importante Do Brighton Principalmente na primeira metade Que foi o melhor período Do Brighton Aí no campeonato Além de Na bola aérea Ser um perigo Por ter dois metros de altura Outro jogador interessante Charlie Taylor Do lateral esquerdo Também lateral esquerdo Do Burnley Já tinha feito Uma ótima temporada No passado Temporada de 18-19 Né É E fez uma ótima temporada Né Assim Ele é um jogador equilibrado Não tem exatamente Uma grande característica dele Mas ele é um cara Que conseguiu se mostrar Muito seguro Defensivamente Em várias momentos Conseguindo acompanhar bem Uma jogada de lado E ele amadureceu muito Muito mesmo Ele até ficou machucado Num bom período da temporada Por isso o Eric Peters Acabou jogando Um período da temporada Onde ele poderia ter sido importante Mas amadurecimento Principalmente na questão De pegar na bola Dos passes pra dentro da área Que são essenciais Né Pra equipe do Burnley Afinal de contas É o estilo de jogo Predominante do Sandage Né Enfim É um jogador que amadureceu muito É um cara de um nível Muito bom Muito bom não Mas é um cara de um nível Muito interessante Eu diria que top 10 Melhores laterais esquerdos Da Premier League Veio eles na minha opinião Né E principalmente porque Foi legal ver o crescimento dele Seamus Coleman Outro jogador mais experiente já Do Everson Na minha opinião Um dos bons laterais direitos Da última década Da Premier League Um cara com um nível Muito bom de regularidade Muita capacidade física Muito fôlego Pra ir e voltar Isso foi a marca A marca do Coleman No Everson Até fazendo dupla Com o Leighton Baines Era bem Era engraçado né Porque eram dois jogadores De perfis diferentes O Baines é muito mais lateral Mais técnico né Do passe pra dentro da área Dos passes em profundidade O Coleman era o cara Da capacidade física Do fôlego De ir e voltar E aí também tem uns recursos Pra fazer uma jogada Indo à frente Baita jogador na minha opinião Um dos líderes do elenco Nessa temporada Com o Carlos Tchelotti Ele passou cada vez mais A jogar como um zagueiro Pela direita Subindo menos Mas com muita capacidade De recomposição E sempre quando chamado Consegui-lo Apoiar muito bem né Apesar de já ser um jogador Um pouco mais experiente Na minha opinião Um baita jogador Um baita lateral Um dos melhores laterais Dos últimos anos E na minha opinião Teria lenha pra queimar Num time de Um pouco Talvez um time De um nível Um pouco melhor Eu não acho que ele é um jogador Que faça feio não Mas enfim Ele chegou a ser vinculado Ao Monster United né Se não me engano Há uns 5 anos atrás Ele tem bastante tempo Ele era bem mais jovem Mas enfim Fazer sentido a contratação Na minha opinião É um baita jogador também Subvalorizado Outro jogador Aí de outro patamar Lacazette né Já falei aqui Que o Lacazette Na minha opinião É o principal armador Por dentro do Arsenal Muito recurso técnico Com a bola no pé Capacidade de Com o drible curto Encontrar um espaço Tabilar Ele tem muito boa qualidade No passo também Pra em alguns momentos Encontrar uns passos Entre linhas Que abrem o espaço É muito interessante Talvez por conta Da falta da capacidade De decisão Em termos de finalização Ele sendo um jogador Um pouco menos valorizado Do que ele deveria Mas na minha opinião É um baita jogador Um dos principais jogadores Do Arsenal Desde o momento Em que ele pisou O nome do Reyes Lacazette Outro jogador Davi Luiz E aí eu coloquei Um asterisco aqui Porque o Davi Luiz No esquema de três zagueiros Jogando por dentro No esquema de três zagueiros Jogando por dentro Davi Luiz na minha opinião É um dos caras Mais destaque A nível de zagueiros Na primeira liga Porque capacidade técnica Qualidade por passo longo Por exemplo No Arsenal A gente viu isso Nessa reta final de temporada E no próprio Chelsea Na temporada passada Até jogando uma linha de quatro Mas em questão de Capacidade com bola Várias bolas em profundidade Que ele metia Principalmente para as projeções De velocidade do Pedro Ou do William E sendo protegido Geralmente ele não vai Ter que sair Num contra um Ou ter que dar Alguns botes perigosos Em jogadores mais lisos Digamos assim Com mais capacidade Então numa linha de três Eu acho o Davi Luiz Um baita de um jogador Um jogadoraço mesmo Um dos melhores zagueiros Da primeira liga Para jogar no trio de zaga Eu acho Inclusive tem um vídeo Fundo sobre o Davi Luiz Vou deixar aí Lincado no canal Agora chegamos As nossas últimas dois Trossar Falei dele no vídeo Das melhores contratações Também jogador De um outro nível Em comparação com Alguns que a gente colocou aqui Mas extremamente importante Para o Brighton Principalmente porque Apesar dele não Ter sido um jogador Regular na temporada Nem foi titular Durante a temporada Ele é um cara Que crescia Em vários momentos decisivos Era dele que partia A iniciativa Para tentar fazer Uma jogada diagonal Tentar assim Conduzindo a bola Encontrando espaço Bater por gol Em diversos momentos Ele é um cara que Ele é um pouco Fominha em alguns momentos Mas ele é um cara Inteligente também Para tabelar E tem uns números Muito interessantes Então assim Falei dele já No vídeo das melhores Contratações Mas ele é um dos jogadores Mais subvalorizados Dentro da segunda Metade da tabela Dentro do grupo Que ele faz parte E por último Luke Shaw Luke Shaw Do Monster United Até a gente pode ter Claro Pode se discutir Que ele mudou O estilo de jogo Eu acho que o Luke Shaw Até vale um vídeo específico Mas de forma geral Um jogador Pouco valorizado Até por conta Do perfil físico Isso é uma crítica Que eu tenho em relação A ele também É um jogador Que eu acho que Poderia se manter em forma Até para melhorar O desempenho Dentro do campo dele Mas se a gente pensa Em tecnicamente Inteligência E capacidade defensiva Luke Shaw Nas últimas duas temporadas É um jogador Extremamente regular E importante E dos melhores Da defesa No Monster United Ele é muito bom Tecnicamente Ele praticamente Nunca erra E diferentemente Do que ele começou A se destacar Que era como Um lateral corredor Um lateral patracalinha de fundo Nessas últimas duas temporadas Ele se consolidou Como um lateral construtor O cara que vai estar sempre Oferecendo opção de passe Não como um cara de profundidade Mas como Como se fosse mais um meia Por aquele lado O cara que vai fazer a parede O cara que vai Em alguns momentos Conseguir atacar por dentro Se combinar com uma jogada Com o Rashford Enfim Ou com o Pogba também Ele com o Pogba Tem vários lances Muito interessantes De tabela entre os dois E definitivamente Ele em alguns momentos Mostra muita capacidade De recomposição E eu fico pensando Se ele conseguisse Manter o nível físico Nível físico mesmo No corpo Isso vai melhorar Naturalmente O desempenho dele Talvez ele consiga ser Um cara até de mais destaque É uma pena que Por conta das leisões Ele também Não consiga manter Um nível maior De regularidade Como ele poderia Apesar de nas últimas Duas temporadas Ter conseguido fazer isso mais Mas enfim Um dos jogadores Também mais subvalorizados Na minha opinião Então tá pessoal Essa aqui é a minha lista É a minha opinião Obviamente eu devo ter deixado Um monte de gente de fora Isso aqui eu fui conseguir reunir O vídeo ficou enorme Me desculpa Mas eu acho que ficou Deu pra falar aqui Que a minha opinião São os principais Como eu falei Devo ter esquecido Algum nome Sinta-se livre Pra concordar Ou discordar nos comentários Me corrigir Qualquer coisa que você Tenha achado aí Tá É isso Espero que tenham gostado Tchau